Marcão Raiz trazendo as informações do futebol e dos esportes para vocês. Como eu já falei, vou começar pela quarta-feira passada, tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, jogo ficou 0x0. Jogo bom das duas equipes, bem obrigado. Devido a qualidade do Flamengo, o Corinthians até que jogou bem, tem que ressaltar isso. Renato Augusto jogando muito bem, Roger Guedes. Mas o Flamengo tem uma equipe assim que é brincadeira, né? Sai, sai a rascaeta, entra jogadores. Fiz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, saudade do beijo do véu, teu abraço gostoso. Do seu olhar carinhoso, de passear no teu céu, é tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais. Teu beijo me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços...